E ae, seus cumpre o que promete, suave moleque Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react boladão Trazendo aí mais algumas músicas do álbum do Kian, demorou? Só vilão, aqui não tem herói, falei que ia fazer os reacts 3 em 1 E esse daqui vai ser até um pouco mais, acho que vai ser 4 em 1, vamos ver Porque é um EP que ele soltou e tem poucas músicas, não tem tantas Então acho que a gente consegue desenrolar aqui, mas tem mais 5 minutos ali O vídeo pode ficar mais extenso, mas é isso, acho que vocês vão curtir também E vamos pra cima, firmeza, vou deixar todas as músicas aí Com os capítulos separados aí no vídeo e você pode conferir a da sua preferência Firmeza, o barato é esse, e vamos pra cima que o movimento acontece Antes vamos fazer aquela mágica do fone de ouvidou O moleque é mágico e não tem pra onde correr, é magia na hora, meu filho Parece eu rimando e o bagulho é daquele jeito Vamos que vamos Então sem mais delongas, já vamos deixar alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert A primeira que eu quero fazer aqui Que é Kian, Vugo FK, Yanke Vino, Mandraka do momento Certo? E o barato é esse Vamos que vamos 1, 2, 3 e... A uns 5 metros avistei uma bunda gigante Pior que a gatuna tava de frente Marquinha e tatuagem, piscina, língua, sorriso e decente Já logo bateu no meu ponto frato As ideias até que foi batendo Combinando até com nossos kit O preto de curtir vocês de frente Preta bonita toda enjoadinha que tem O cabelo cachirado Já admirava olhando de longe Combinando até o quarto, baby Unha decorada Ela tinha aquela marquinha A mais começada Várias Nela se inspira Tipo o boneco A gente tá quebrada Capaz de revistar a minha mantraca Se eu tô no toque Ela é mochila sem cap Radar e mão na placa Sem pra que eu fiquei pensativo Mó fita, mó parar Depois que terminei de falar O chuta do lado deu até risada Entendeu o que tá acontecendo Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento Entendeu o que tá acontecendo Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento E dá seu trampo Não precisa de ninguém Ela puxa o ponte Faz seu corte Fecha camarote Chama as amiga Que hoje a mandraca se sobe Já faz uma cota Que eu tô pra usar Deixei vários likes Reagens históricas Mandei várias embora Pra ver se cê me nota E agora a mandraca não sai Da minha bola Eu acho que a gente se combina Tipo o Red no Rio A Tadek nem Coringa Referências Enquanto a fumaça vai subindo A mandraca vai se despindo Do que cê me olha Eu não vou ter paz Unha francesinha no dedo Cuidar da sua pele Do corpo gastar com o cabelo Quando uso batom vermelho Gostosa ser simbecitada Na frente do espelho Sensual e santa Na mesma medida Confesso no seu rebolado Fiquei Entendeu o que tá acontecendo Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento E essa voz do Kian Muito chave Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento Tem coisas que eu vejo Que nem ela repara Mas tá além do desejo Sem esboçar na sua cara Que é o limite Que é todo meu ex Se não pra ela não é nova Terceira de crime Não podemos ser brancos Se não pra ela não é nova Nossa Engraçado como relaxa Quando segura na minha mão Como as ideias se alinham No final é a mesma direção Talvez fique a dúvida De quem é a razão e emoção Resolvemos todos os problemas Mas no meu corpo Sem entender o que tá acontecendo Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento Sem entender o que tá acontecendo Não sai do meu pensamento Ela é outro patamar Mandraca do momento Caralho Que som foda Eita porra Que isso Quantos flows Aqui o Kian fez Vuga FK também Chegou brabo Ainda terminou O verso dele Emendando no refrão Eu fico sem Entender o que tá acontecendo Nossa Vindo flutuando No instrumental Trouxe um verso Também muito sinistro Caralho Que som pesado Que isso E ele trouxe Essa referência Do Homem-Aranha E aquele beijo Que ele desce De cabeça pra baixo Beija Mary Jane Me beija Mary Jane Só que no caso Ele tá com a roupa preta Aqui Tá ligado Então não sei Se faz uma referência Mais ao Venom Também Entendeu Mas é o Kian ali Que tira um pedaço Da máscara E beija a namorada dele Que é a Tasha Tá entendendo Satisfação total É a braba E é isso Som mandraca Do momento Que Porrada Hein filho Oxê E vou deixar um destaque Assim das variações De flow Que o Kian fez Aqui Mano Bagulho Que veio daquele jeito Hein mano Pesado demais Certo E a próxima faixa Que eu quero reagir Aqui nesse vídeo É Kian E MC Ariel Melhor decisão Vamos que vamos Pra cima Porque já está alto Aí para a sincronia primordial Salve Jimmy Salve Robert Um dois Três E Pera aí Já fazem dez anos Que tomei a minha melhor decisão Com quinze anos de idade Eu decidi meu futuro Baixa da Santista Nasce um monstro Zero treze Criado com vagabundo Tio Nós lançou carro Andou de lancha Viajou Posou na França Aumenta a barra de respeito Aumenta o número de like Aumenta o saldo na minha conta Aumenta o espaço na garagem Aumenta a estátua no meu corpo E o número de nada Aumenta o kit Aumenta o joia Aumenta a inveja Aquela história Maldito dinheiro E suas paranoias Sempre que posso Eu tô armado Essa é a real História de um negro Com patrimônio Não é apologia Eu tô te relatando A visão tá aí Quem tá aí Tá acatando Não sou exemplo E nunca você Na real Só me veja Como exceção Tipo um carro na fuga Que tá vindo na contramão Todo mundo fala assim O que anta Falando não Tipo a ação Da GameStop Quem investe 20 e 20 Tá ganhando até hoje Passa o sede Comigo O patrocínio é Bonafonte E pros que assiste O Sorrino Hoje assiste Nós de longe Ou foi sorte Ou foi escolhido Tipo um filme da Marvel Meu lance foi esquecido Probabilidade do renascer O que é tipo Míseros Dois reais de banca Fazer 30k no tigrinho Corpo e mente Tipo, tipo Copes também Enquanto o mundo Pega furo por dentro Tô sempre gelo Vem dinheiro Vai dinheiro E nós continuo o mesmo Vem dinheiro Passa o tempo E nós continuo o mesmo Seu carro e sua grana Já não me seduz Quer saber Nem a puta De olhos azuis Eu prezo por ser verdadeiro Eu prezo pelo aprendizado E a lealdade Com meus mano É o que mantém aqui gelado Eu me peguei pensando Dez anos atrás Eu tomei a melhor decisão Com 15 anos de idade Eu decidi o meu futuro Foi não ser só mais um menor que se destaca pela multidão Eu não sou qualquer um Deus sabe a minha história e o meu coração É fato que a necessidade às vezes pede uma outra opção Mas eu sou sonhador isso desde moleque Mas eu sou sonhador isso desde moleque É a melhor decisão Foi não ser só mais um Menor que se destaca pela multidão Eu não sou qualquer um Deus sabe a minha história e o meu coração É fato que a necessidade às vezes pede uma outra opção Mas eu sou sonhador isso desde moleque Vou fazer por onde o que eu quero pra mim Na vis potente pra tocar e pra expusufruir Da meta que não é conquistar sempre um a mais pra vir Sabe que não pode parar e nem deixar cair Vou fazer por onde o que eu quero pra mim Na vis potente pra tocar e pra expusufruir Da meta que não é conquistar sempre um a mais pra vir Sabe que não pode parar e nem deixar cair Vou fazer por onde o que eu quero pra mim Dá vis potente pra tocar e paz pra usufruir Dá meta que não é conquistar sempre um a mais pra vir Sabe que não pode parar e nem deixar cair Fazer por onde? Pra mim Dá vis potente pra tocar e paz pra usufruir Da hora Raridade E esse daqui, mano Tipo assim Pra mim a punchline do som Foi do Kian Quem passou sede comigo Patrocínio é Bonafonte Uxi, essa aí foi Real Barras Porque é uma ideia Que já falaram muitas vezes Quem passou, só vai beber água Comigo, quem passou sede comigo Tipo essa ideia, né mano Mas ele fez de uma forma mais criativa Patrocínio é Bonafonte, a empresa da água Porra Tipo assim, vai tá abonado agora Se mano, nós tava lá na dificuldade A ideia é essa, né mano Nós tava na dificuldade e agora não vai tá na bonança Mais ou menos nesse sentido E aí ele fez dessa forma mais criativa, achei muito louco Versão aí Do Hariel também, mano Moleque, é zica Não tem nem o que dizer Você tá ligado? E essa aqui veio na proposta do funk Então o Kian Que também tem feito algumas músicas eletrônicas Assim, uns ritmos Igual foi Tá ligado? Já foi um ritmo diferente Então ele traz trap também Mas ele também tá sempre no funk aí Tá ligado? E acredito Eu acho que o Kian começou no funk, né Eu já vi uns vídeos dele Das antigas fazendo funk também Então tá jogando em casa E ainda mais com a participação aí Do Raridade Certo? Próxima música aqui Kian, MC Cadu e MC CBzinho Hino dos D Vamos nessa? O movimento acontece, hein filho Vamos nessa aqui Que o barato é esse Então sem mais delongas Já está alto para a sincronia primordial Salve o time, salve o Robert Um, dois, três e... Já foi, já foi Parece que eu já vi isso aqui passar Uma pá de vez eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular E agora é só vitória Parece que eu já vi isso aqui passar Uma pá de vez eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular E agora é só vitória Lembra das noites já passadas em claro Enquanto os baseados foram tragados Pra poder ficar tranquilos Lembra que eles já me tiraram Eu sofri pra caralho Mas aprendi com tudo isso Perdi pra Deus, pele da proteção Não tinha colete, era meu verde com as minhas orações Eu perdi pra Deus, pra conceder o perdão Pra entender que a vida é feita de situação Quanto que é necessário pra nós entender Que tudo é necessário, uma cota Quanto não ficar caro pro cê, manda o preço Depois escuta essa proposta Quanto que o nóis não viu se fuder Só por desmerecer que veio da malota Borrante neurose, irmão, e volta Quanto que é necessário pra nós entender Que tudo é necessário, uma cota Quanto não ficar caro pro cê, manda o preço Depois escuta essa proposta Quanto que nós não viu se fuder Só por desmerecer que veio da malota Borrante neurose, irmão, e volta Ah, parece que eu já vi isso aqui passar Um rapaz de vez eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular Que agora é sua vitória Hoje acordei mais um dia estranho Aquele dia que a gente acorda E aquela pergunta na mente Será que vivo mais 24 horas? Dou um trago na última ponta Marcha hoje, vai chegar minha melhora Deixa eu parar de reclamar Porque nóis tá vivão e o tempo não para, menó Lembra do tempo de escola Seu sonho era a porra de uma chuteira, menó Para de reclamar e agradece Que a geladeira tá cheia Que não falta um rango na mesa Que nóis tá forte sempre em qualquer treta Deixa eu ser na disposição Deus manda meu fardo que o Drax sustenta, menó Eu mesmo dei o meu sermão Coloquei minha bombeita e vou cair pra pista Com a disposição e a meta de mata Dez leão até o meio-dia Entendeu? Mais um dia de exercitar o sorriso do corinho Mais um dia que tô pronto pra contraria Todas as estatísticas Independente da situação Hoje nada vai roubar minha brisa Eu dou um salve no meus truta Aperto o gelo, já tranquiliza Agradeço minha liberdade Agradeço por tudo que eu tenho E apesar de todos os pesares Nóis tá firme, vivão e vivendo, menó Ah, parece que eu já vi isso aqui passar Uma pá de vez eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei a aplaudir quem eu vi pular E agora é sua vitória Conheço a quebrada todinha Dei do seu Zé a malandragem Para os valentão Na memória ficou de passagem E o que eu quero pra mim É mais além do que isso Acordar em teu bonde Sem perder pra polícia Eu tô com um prejuízo Mas você sabe que essa vida é louca Te apresento o que é do bom Eu também vou buscar pra mim ter Quero ver o que nós tem pra viver Vou buscar o que nós estamos sonhando Mas saber que é Deus que tá no plano E nunca mais foi na seca Se ele acha que não é o tempo, meu mano Vou pedir livramento Eu não sei o que tem por aí Mas eu sei que nem uma ferramenta Me valecida contra mim Meu destino tá atrasado Achou ruim, então vai reclamar com o dono Dono do tempo, dono do ouro Dono da prata, dono do trono Agradeço a Deus por esse dia Pelo meu corre Pela minha vida Me guia Me guia Me guia Agradeço a Deus por esse dia Pelo meu corre Pela minha vida Me guia Me guia Sofé Parece que eu já vi Só que passou Uma pá de vez Eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei Aplaudir Quem eu vi pular E agora é só vitória Parece que eu já vi Só que passou Uma pá de vez Eu sonhei que eu ia chegar Me acostumei Aplaudir Quem eu vi pular E agora é só vitória Esse funk é bem sujeira, mano Até a captação da voz Assim, ela parece que tem um Não sei, uma estética suja Assim na voz, tá ligado? Pode pra impressão, né? No caso Na parte do CBzinho ali O bagulho tá bem, mano Tá ligado? Aquela estética bolada Versão do Kian Aquele jeito E ó o coral Parece um coral Tá ligado? Uma brisa, né, mano? Caralho Que doideira, hein, tio? Bolada demais E é isso mesmo? Achei bem sinistro Assim, tem uma virada Quando entra um instrumental Memo ali Tá entendendo? Gostei dessa parada aí também Veio mais também Na ideia do funk Assim, principalmente Com a participação aí Do Cadu, né, mano? Que fez esse refrão muito brabo E o CBzinho Que também fez um verso Sinistro ali, mano E agradecendo bastante a Deus Assim, eu agradeço E tal, mano Eu gosto muito de som De agradecimento, tá ligado, mano? Isso é um gosto pessoal meu E ficou muito chave Esse lance aqui Certo? E vamos pra última Que eu vou reagir Nesse vídeo aqui Que é Kian, Kain e Kai G Certo? Coringa do baralho Demorou? Vamos ver essa parada aqui agora E o movimento é esse Já deixando alto Para a sincronia primordial Salve, Jimmy Salve, Robert Um, dois, três E... Já foi, hein? Número 185 Na rua onde aprende inglês Te desvende essa charada Venha ser um X-Man Cada um na sua área Todos com super poder Cozinha de hit Aqui tá Pique e Masterchef Fá é o Ligo Kian Que eu acordei inspirado Soltar uns versos de louco Pra confundir o sapo Eita Eu sou coringa do baralho Não sirvo pra ser descartado Jogando em alto nível Jogo no time milionário A cada dia subindo de level Tipo CR7 Sou viciado no que faço Meu maior vício é dinheiro Por isso faço grana até dormindo Frio e calculista Ligeiro com os maldoso Pra quem tá gorando Eu vou furar teu olho gordo Com a James Bond Que eu carrego no meu poço Vou roubar de volta todo olho Minha intenção é ruim Então pega o papel e a caneta Tipo pra cada merda da minha vida Pinga um qualquer na conta Tipo menor você quer um conselho Então pega a caneta e compõe Como que explica pra esse menino Que com mais dinheiro tem mais farta Mas se pá isso nem importa Então tiro pro alto Vendo mais um ano agora Junto com os meus aliados Movimento o saldo na conta Passo na rua cê vê o movimento Nova onda tipo tsunami O mercado já tá escurecendo É o cara que é referência Pro segurança e ônibus De zero a 100 nós foi Derrubamos tudo tomamos champanhe Sempre quando sinto que venci Sensação de vitória vira o suspeito Tipo provei pra mim que eu podia E eles ainda tão com meu dinheiro Mano nem eu me entendo É difícil quebrada não entender Se o mano tá com dinheiro Essa peça ele vai obter Confiança ele vai obter Todo medo de ficar broke Fazer buscar duas vezes mais Na bandeira leve comigo Não perder pelos reais Contra os dedos Sobram e as que foram vão em paz Meus inimigos querem meu brilho A minha alma e algo mais É isso, mano, a câmera ronda Treinada na cena, mamada me rouba Ela é quente e sexo, me lembra biose Ela joga sua bunda, ouvindo meu bounce Nas ruas Tenho que me adiantar Nas ruas Eu não posso falar de amor Mas nas ruas O crime rola os ratos no cravo O crime não tem lei Porque você está nas ruas E aí Eita, isso aí Eu acho que é o Mano Kaijê, né não? Fiquei como, hein? Assustado Impressionado com o Mano Não passo pano E é assim Kaijê Kian E outro monstro Que é o Kaijê Chora o Beat Moscano Porque eu sou underground Eu faço rima mesmo E até no fade out Caralho Freestyle até no fade out Aí foi foda, hein? Porra, mano Esse beat aqui Ficou sujeira, mano Versão do Kaijê Aí abrindo o som assim, né, mano? Igi Boladão Deixa eu tirar o fone aqui Pra fazer minhas considerações Certo? Versão do Kian aí Que ele escolheu rimar Nos lugares diferentes Nesse som aqui, né, mano? Não rimar No final da frase ali Tá ligado? As rimas acontecem De forma interna Às vezes Entre um verso e outro ali Tem um fundamento Mas os finais são diferentes No verso do Kian também Eu entendi E às vezes Algumas rimas ali Que ele escolheu Também tem mais Aquele bagulho de rima imperfeita Não é a rima perfeita assim Que tipo O som encaixa perfeitamente Você já deve ter entendido É bem básico isso Então ele escolheu Esse tipo de rima assim Ficou da hora também O verso dele Eu gostei do verso do Kaijê Trazendo várias referências CR7 Chamando a própria arma De James Bond Ah, com a James Bond Que tá ali, tá ligado? Eu vou, tipo Fazer o bagulho Sei lá o que ele vai fazer Eu não lembro agora Mas tipo Com a minha James Bond ali Tá entendendo, mano? Achei chave essa ideia Porque traz a referência também Do 007 Aí você tá ligado E, mano Um dos bagulhos Que me impressionou muito Foi o Kaijê Que veio com essa voz aí, né, mano? Nossa senhora Totalmente cantando assim Cantando muito Com vários flows da hora Falando uns bagulho Muito louco também Vixe, Maria Esqueça absolutamente tudo, hein? Kian Meu, mano Vamos marcar aquele contra No futebol lá, hein? Fute7 aí Grajau Rap City Verso a galera aí Da Xyz, hein? Ó, tá deixado o desafio Em público aí, hein? A gente já falou Em breve a gente marca aí E teremos imagens Esses dias aí A gente jogou Grajau Rap City Verso Batalha da Aldeia lá A gente ganhou Daquele jeitão E é isso mesmo Vamos para o próximo confronto aí Certo? E é isso aí, rapaziadinha Fica aí O cumprimento da minha promessa, certo? Falei que ia fazer E tá aí na pista, certo? Vou adiantando os outros aqui Durante essa semana também Demorou, jovem? Daquele jeitão E é marcha no que é Fiquei esse convite bolado Pra você ir dar Que ele confere Aquele Fortalece lá No Svante, né não? Que é só vilão Aqui não tem herói Tá entendendo as iniciais aí Do movimento Que é do Manu Kian lá Soltou, tem umas 5, 6 faixas 7 faixas, mais ou menos E é isso, mano Dá pra escutar rapidinho Esse vídeo aqui ficou um pouco longo Mas é isso Vocês pediram E tá aí Fiz quase o álbum todo Acho que faltou uma faixa Mas é isso Demorou Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento acontece Meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais vídeos 3 em 1 Ou 4 em 1 Ou 2 em 1 A gente vai fazendo aí Conforme a vida vai mandando E Deus vai abençoando também Demorou? É isso mesmo Em breve tem mais, meu filho Vamos pra cima aqui É nóis